Sejam bem-vindos. Bruta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite. Ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, traficante de drogas é suspeito de tirar vida de jogador. Autor de assassinato de Daniel pode ter envolvimento com o tráfico de drogas. O assassinato brutal do ex-jogador do São Paulo, Daniel Correa, parece estar longe de ser esclarecido totalmente. Novas informações têm aparecido para a polícia paranaense. Nesta sexta-feira, além de Edson Brites ter negado morgia entre ele, a mulher e o jogador, a polícia civil investiga o envolvimento do empresário com traficantes. De acordo com o site de notícias Massaneus, uma motocicleta apreendida nesta manhã na casa da família Brites pode ser uma prova do envolvimento do autor do assassinato de Daniel, Edson Brites, com o tráfico de drogas. O delegado do caso, Amadeu Trevisan, comentou que a motocicleta apreendida, modelo CBR-100R Repsol está no nome de um traficante de drogas que foi preso pela Polícia Federal. Vamos fazer o relacionamento dessa moto com a vida dele, Edson. Por que a moto está lá? De quem é essa moto? Ponto. Disse o delegado. O envolvimento com o tráfico pode forçar a abertura de um novo inquérito policial. Leia também. Delegado de caso Daniel Neigel que tem a via tentativa de estupro. O delegado Trevisan também anunciou que irá investigar a origem da motocicleta e do dinheiro que foi usado para comprá-la. Logo após Daniel Correa ser encontrado no Matagal em São José dos Pinhais, Paraná, rumores davam conta de que o jogador poderia ter sido morto por se envolver com a mulher de um traficante, o que foi desmentido quando Edson se apresentou à polícia e confessou o crime. Depoimentos ainda estão sendo colhidos para a resolução do caso Daniel. Ontem, 08, dois suspeitos de participar do assassinato foram presos no Paraná. Davi e Leão Vileiro Silva, de 18 anos, e Igor King, de 20 anos, prestarão esclarecimento ainda nesta sexta-feira. Leia também, não quero morrer, socorro, disse Daniel antes de ser assassinado. Indicado como quarto responsável de espancar o jogador Daniel Correa, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, de 19 anos, primo de Cristiana, foi preso em Foz do Iguaçu na última quarta-feira, 07, e deve chegar a Curitiba no fim desta sexta-feira para dar seu depoimento. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita.